A mulher samaritana ali em João capítulo 4 tem me ajudado muito, tenho pregado muito sobre isso nas igrejas, porque muitas pessoas têm sentido o desejo de beber de uma água, mas essa água nunca tem matado a sede das pessoas. E Jesus ali oferece para aquela mulher samaritana a água da vida. Ou seja, Jesus quer dizer ali para nós que somente Ele é que pode realmente corresponder a todas as necessidades mais profundas da natureza humana. Você que está aí agora me assistindo, de repente você está passando por algum problema, alguma situação, alguma dificuldade, de repente você sofre de crises de ansiedade, por exemplo, de repente o seu humor alterna, a hora você está naquele espírito de euforia, de alegria, daqui a pouco você já está desanimado, desanimada. Até comentei aqui sobre crises de ansiedade, por quê? Porque as pessoas estão em busca da verdadeira felicidade, mas a verdadeira felicidade consiste em quê? Consiste em estarmos felizes em Cristo. Só Jesus é que pode realmente nos dar a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Porque como já falamos aqui anteriormente, quando nós começamos a viver a realidade da vida, nós percebemos que nós não temos controle sobre todas as coisas, não é? E aí de uma forma desenfreada a gente acaba querendo satisfazer as nossas necessidades, buscando alegria de repente numa casa nova, de repente num celular novo, numa viagem, de repente uma nova viagem, de repente um novo relacionamento. Aquela mulher samaritana, por exemplo, de João capítulo 14, ou melhor dizendo, capítulo 4, o problema dela era, por exemplo, emocional. O problema dela era um problema emocional, ela achava que ela seria feliz no amor, podemos dizer assim, não é? Quando Jesus diz aí para ela, vai, chama teu marido e vem cá. E ela diz, não tenho marido. Jesus disse, é verdade, não tens marido, porque cinco maridos tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com a verdade. Então, cada um de nós temos dificuldades que nós carregamos conosco, de repente, desde a infância, desde o nascimento. É o que nós chamamos de lei da hereditariedade. E qual era o problema da mulher samaritana? O problema dela era o que? Ela buscava alegria, felicidade em relacionamentos. Então, ela achava que ela seria feliz com alguém, que um parceiro faria feliz. Corresponderia a todas as suas expectativas. E aí, de repente, ela tentou no primeiro casamento, não deu certo. Ela partiu para o segundo casamento, não deu certo. Partiu para o terceiro, também não deu. Para o quarto, também não. Para o quinto, na sexta situação, ela nem casada era mais. Entende? Então, Jesus quis mostrar o que para ela? Que, como já dissemos aqui, nessa meditação breve aí, que a única pessoa que pode realmente saciar a nossa sede e nos dar alegria plena, não apenas alegrias ali de momentos, não apenas lapsos de alegria, momentos de alegria apenas, não. A única pessoa que pode nos dar uma alegria constante é quem? É Jesus. O problema da mulher samaritana era na questão de relacionamentos. Agora, qual é, de repente, o seu problema? O que você tem feito, por exemplo, que tem deixado você com um espírito de insatisfação? Porque não é assim que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas hoje, elas vivem uma situação de insatisfação. Então, a pessoa, de repente, ela vai lá e compra um aparelho celular, daqui a pouco ela já não está mais satisfeita com aquele aparelho. compra um carro novo, daqui a pouco ela já não está mais satisfeita com aquele carro. Uma roupa nova também já não está mais satisfeita com aquela roupa. Relacionamento é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando nós somos felizes em Cristo, em Jesus, então nós vamos aprender a ser felizes em quaisquer circunstâncias. Porque em Jesus você vai aprender a viver a realidade da vida. Você vai aprender a ter amor pelo seu cônjuge, ainda que ele não corresponda às suas expectativas. Você vai aprender a ter amor pelo seu próximo ao seu trabalho, ainda que ele também não corresponda às suas expectativas. Você estará feliz com o carro que você tem. Você estará feliz com o celular que você tem. Você estará feliz com a casa que você tem. Porque a alegria de Jesus é que te contagia. Porque o teu coração foi conquistado completamente pelo Espírito Santo de Deus. Você passará a ter mansidão, paz de espírito. Quem sabe você tem tentado dormir à noite e ao colocar a tua cabeça no travesseiro não tem conseguido dormir, não é? Porque falta paz de espírito. É aquela água que Jesus diz. Olha, eu te darei uma água onde você nunca mais venha a ter sede. Olha, o Tonzinho está miando aqui, o gatinho Tonzinho aqui, nosso companheiro. Né, Tonzinho? Se vocês ouviram, o miado é do Tonzinho, do gato Tonzinho. Vocês estão entendendo? Alguém quer comentar alguma coisa? Isso aqui é só uma... É um flash aqui, viu, pessoal? Estou aprendendo aqui também. Eu sou meio tímido, hein? Fazer negócio de câmera, tudo mais. Mas depois nós vamos aprofundar os estudos, vamos falar mais. Se alguém quiser comentar alguma coisa, é isso mesmo, Alexandre. Concordo com você, não concordo. Fazer algum adendo aí. Fiquem à vontade. Então, essa história da mulher samaritana, tenho meditado muito nessa história. E tenho ajudado muito, me ajudado muito na minha caminhada. Ajudado até na questão do controle dos meus temperamentos também, não é? Isso é uma coisa que a gente vai falando aí aos poucos também, ao longo dos nossos estudos aqui. Então, guarde essa palavra aí no seu coração. Jesus, ele te ama, ele quer que você tenha uma alegria constante. Não apenas lapsos de alegria. Porque se você gerar expectativas de alegria nas pessoas, nas coisas desta vida, você ficará frustrado e frustrada. Repetindo, por isso que muitas pessoas estão hoje o quê? Doentes, depressivas, ansiosas, insatisfeitas, né? A insatisfação é um espírito que tem reinado na vida de muitas pessoas. Mas quando você realmente liberar o teu coração completamente para Deus, uma vez que esse coração será conquistado completamente pelo Espírito Santo, Então, você terá uma paz que você talvez nunca sentiu antes. Eu falando assim para você, de repente seja difícil você entender. Mas quando você realmente estiver vivendo isso, estiver vivenciando isso plenamente na sua vida, então você vai entender realmente o que isso significa. Não é? E você terá um rosto mais sereno, você será uma pessoa mais amorosa. Porque o amor de Cristo terá preenchido completamente o seu ser e isso será o bastante para a sua vida. Amém? Então, que Deus te abençoe aí, nesse primeiro teste aqui de vídeo. Dei essa palavra aí rápida, mas depois a gente vai aprofundar mais. À medida que eu for perder a vergonha aqui de falar. Aí a gente vai aprofundando mais os estudos aí. Vocês também, percam a vergonha aí de comentarem e de falarem também. Ok? Então, um beijo no coração do vosso servo Alexandre Bernardes. Saiba que você mora no meu coração e não paga noel. Tá bom? Jesus te ama, hein? Maranata, o Senhor logo vem que essa noite aí você venha ter uma noite tranquila de descanso. Sobretudo, com muita paz de espírito. Com certeza, Jesus te ama e Ele está observando você. Você é especial para Ele. Amém? Depois a gente vai falar mais. Fica com Deus aí. Um abraço. Vinha lá, Pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.